O Guto falou de... Ele falou muito assim também da... São palavras, poxa, seis, sete mil anos e tal, que cada palavrinha da internet traz em si uma energia histórica, vamos dizer assim, de tantas vezes que foi inflada com amor e tudo mais. Queria saber se é isso mesmo. Isso é verdade. Mais informações de uma coisa, desculpa, já perdi, não era mais. Mas na prática é o seguinte, é o seguinte, na medida em que você cultiva um padrão de frequência, ela passa a ganhar prana. E na medida em que isso vai ganhando muito prana, ela passa a ser uma entidade. Ela passa a ter uma capacidade de ação. Ela passa a ser uma entidade sutil. Ok? Então, em uma parte, isso é verdade. Certo? Porém, para isso funcionar, o teu campo mental, minimamente, não pode estar, tipo, se digladiando com aquilo. Então, se o teu campo mental está muito hostil, aquilo ali, aquilo não vai conseguir operar no teu sistema. É que nem chega um eletricista para operar um painel gigantesco, o cara pode ser ótimo, fantástico, um cara incrível. Mas se você, mesmo que eu não fico dando tal nele, não sei o que e tal, o cara vai operar. Entende? Então, esse aspecto sutil do cultivo energético desse padrão sutil, ele é relevante, é. Mas antes disso, você tem que ter disponibilidade para aquilo. Então, não adianta você só ter uma super ferramenta se você está fechado. E eu conheci com várias pessoas que disseram, primeiro, elas te escutaram, já, aquilo já remeteu memórias, assim, não sei, que eles são coisas ou coisas já conhecidas, certo? É, mas isso daí, assim, o que acontece, na maior parte das vezes, é que essa frequência vibratória, ela disponibiliza pressões no subconsciente que estão latentes e que aparecem na superfície. Então, essa história de, ah, é porque eu lembrei que eu vivi na Índia, não sei o que e tal, é, a perspectiva do Muguê, que, assim, me faz bastante sentido, é que dificilmente você entra em contato com a vida passada de uma maneira assim, tipo, nossa, te vi e lembrei que a gente, umas seis vidas atrás, era irmão na Pérsia, sabe? Esse tipo de, é, role utilização das vidas passadas, eu, a princípio, não vejo que é muito coerente. Pode até ser, mas... E curtiu? Manda um e-mail que a gente já, já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê.